Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Joia e uma aqui do Joia Cozinha Prática E hoje nós vamos para uma receita, gente, daquela de ficar de boca aberta, ficar salivando Doida, esperando essa receita ficar pronta, tá? Fica um cheiro maravilhoso na casa São as coxas de frango assadas com batatas Aqui pra fazer essa receita eu utilizo o vinho branco, mas você pode utilizar suco de laranja Enfim, utiliza aí sua criatividade, ok? Pode utilizar com vinho tinto também, caso vocês tenham essa dúvida Então, essa receita é ótima pra quando você for servir várias pessoas Você deve fazer um bocado de uma vez só Vamos agora para os ingredientes, mas antes, já sabem Cliquem no gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos Lembre-se de me seguir lá no Instagram e comentem aqui embaixo Que tipo de receita vocês querem ver aqui no canal Que tipo de dica vocês estão gostando, estão acompanhando as dicas de limpeza e as dicas de cozinha Então se vocês estão gostando, sempre comentem aqui embaixo Pra poder eu fazer mais conteúdo que seja relevante pra vocês, ok? Então fica o nosso combinado Me acompanha até o final, porque vale a pena E agora sim, para não demorar muito, vamos para os ingredientes Então pessoal, para esta receita nós vamos precisar de 1kg de coxa de frango Você pode tirar a pele ou não Eu prefiro deixar com a pele, tá? Vamos precisar de 3 dentes de alho Temperos a gosto Aqui eu estou utilizando 1 colher de chá de pimenta do reino 1 colher de chá bem generosa de colorau E 1 colher de chá bem generosa de selva Vamos precisar de 200ml de vinho branco Se você não tiver, pode-se usar suco de laranja Ok? Vamos precisar de 100ml de vinagre Água, enquanto basta pra cobrir as coxas de frango E aqui nós vamos precisar de batata Eu estou utilizando 1,5kg de batata Batata inglesa normal descascada Azeite de oliva a gosto E orégano a gosto Certinho? Então agora vamos ao modo de preparo Então pessoal, aqui é muito simples Eu vou pegar aqui o vinagre 100ml de vinagre Vou colocar na água Aqui como as coxas de frango já estão limpas Ela já vem prontinha Eu não vou tirar a pele Eu vou colocar as coxas de frango aqui 5 minutinhos Pra quê? Quando a gente coloca assim na água com vinagre O que é que acontece? Sai aquele cheirinho Tem o frango, tem o cheirinho, né? Esquisitinho E também baba Às vezes fica aquela babinha do frango Então quando a gente coloca na água com vinagre Não fica Ok? Então vou colocar aqui Vou deixar 5 minutinhos de molho E volto pra gente terminar Pra gente continuar o processo Vamos lá? 5 minutos depois Eu tirei a água Escorri E eu tirei também um pouco da gordura Que tava bem gorda Essas coxas Deixei a pele Mas tirei a gordura aqui de cima, tá? Mas aí fica a seu critério Agora o que a gente vai fazer? Vamos temperar Vou colocar aqui o alho O sal A pimenta do reino E o Clorado Aqui é a pimenta do reino e cominho, tá gente? E vou misturar tudo Vamos colocar aqui também O vinho branco Se você não tiver vinho branco Pode ser Suco de laranja Suco de laranja espremido, tá? Então vou misturar tudo aqui Se não quiser misturar com as mãos Fique à vontade Pode misturar com a espátula Sempre que eu apareço mostrando as mãos aqui Nos vídeos Tem gente que reclama, tá gente? Então vou misturar tudo E vou deixar 20 minutos aqui Pra pegar um gostinho Rapidinho, tá? Vamos fazer outra coisa Lavar uma louça E Depois de 20 minutinhos Eu volto pra mostrar pra vocês Pra gente continuar aqui O processo Enquanto o frango está Pegando gosto A gente vai fazer o mesmo com as batatas Sendo que o que eu vou fazer aqui? Vou colocar um pouquinho de sal Sal a gosto O azeite de oliva Eu gosto de fazer isso junto com o frango Pra deixar O azeite de oliva a gosto Que tem umas 4, 5 colheres de sopa E vamos colocar também o orégano Que também é a gosto Aqui aproximadamente Sempre dá uma esfregadinha no orégano Que é pra ele soltar mais o sabor, tá? Agora eu vou misturar tudo aqui E vou deixar junto com o frango Descansando uns 20 minutinhos Então pessoal, tudo lindo e descansado Vamos aqui espalhar em uma travessa Você botar no refratário Pessoal, é bom porque você já dá pra servir, né? Aqui eu vou colocar numa travessa Gente, eu tô fazendo a receita e tem uma gata Pantera, tá aqui me mordendo O pé Vocês acreditam numa coisa dessa? É porque o celular no tripé Não vai dar pra eu mostrar pra vocês Eita gata tentada, misericórdia Vocês tem animais de maçã em casa, gente? Respondam aqui pra mim Então aqui, ó Coloquei Vou aqui Espalhar o tempero Tempero não, o vinho, né? Ficou junto com o tempero Aqui por cima a gente vai colocar as batatas Espalhadinhas Simples, né pessoal? Essa receita E aqui agora é o seguinte Vou colocar aqui todo o temperinho também Quem não gosta de fazer esses tipos de coisa com a mão Usa uma espátula, tá certo? Eu faço com a mão mesmo Aqui em casa quem vai comer sou eu Tudo bem, gente? Então não se preocupem não Quem tem toque aí não fica desesperado não, tá? É só aí na casa de vocês Vocês não fazerem desse jeito Pega uma espátula, uma colher Que dá tudo certo Então pessoal Aqui o que eu vou fazer Vou cobrir com papel alumínio Só um minutinho Deixa eu lavar aqui minha mão Prontinho Vou pegar o papel alumínio O lado brilhoso Sempre para o lado do alimento Vamos cobrir aqui a forma bem direitinha Aqui ó Já veio aqui uma amassadinha nela Segurar ela bem segurazinha Vou dobrar aqui as pontinhas E vou levar ao forno alto Forno 200 graus por 40 minutos Depois disso Eu vou tirar o papel alumínio Com muito cuidado para não me queimar E volto as coxas no forno Até ficarem douradas Ok? Então 40 minutos no forno alto 200 graus com papel de alumínio Depois tira o papel alumínio E leva ao forno Novamente até dourar E aí eu volto já já para mostrar para vocês Fica comigo até o final Pessoal Olha que delícia Minha gente Então pessoal O que foi que eu fiz? Deixei 40 minutos no forno alto 200 graus Com papel alumínio Depois eu vim com o pegador de macarrão Vou mostrar para vocês Tirei o papel alumínio Deixei ela no forno Por mais 30 minutos Ainda ficou um caldinho do tempero Eu gosto Se você não gostar Você pode deixar até secar Certo? Gente Coisa linda Olha aqui como as batatas Ficam super douradinhas Está vendo? O frango também Já está bem dourado Já está bem cozido Bem assado Melhor dizendo E é isso Essa é a nossa receita de hoje Espero que vocês gostem Se gostarem já sabem Cliquem no gostei Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo com seus amigos E se você fizer Lembre-se Lembre-se de comentar aqui E dizer o que foi que vocês acharam Tá bom? Então é isso Tchau, tchau E até a próxima Tchau